A que só geração saúde, que gosta de beber a Absolute Fumacinha pra carai, tô com a senha do Wi-Fi Tá beba de Absolute, quer beber do tanqueirai Fumacinha pra carai, tô com a senha do Wi-Fi Tá beba de Absolute, quer beber do tanqueirai Fumando esse rush, ela fumando esse rush Aonde tem fumaça, com certeza tem fire Se pra nós não dame, monta outro na raguei Tô sem base pra voltar, esqueci mexer a rave Me perguntaram quantas horas são Não sei, só sei que esse clima ia tá bom Talvez 4 e 20 pelas queima de balão Só bota mais aí, grave nas caixas de sol Deixa ela jogar, se quer jogar Tropa tá na pista e não vai perdoar Bebeu do meu copo, senta no meu colo Sei que cê quer dararara Hoje tu vai andar de fogo e tão danosa Terminar de tomar o gelinho lá em casa Aqui só geração saúde Que gosta de beber Absolut Fumacinha pra carai Tô com a senha do wi-fi Ta bebá de Absolut Quer beber do tanqueirai Fumacinha pra caralho Tô fazendo wi-fi Ta pepá de absolut Quer beber do tanqueirai Fumando esse rush Ela fumando esse rush Aonde tem fumaça Com certeza tem fight Se pra nós não dorme Monta outro na raguei Tô sem base pra voltar Esqueci mexer Só vai quem vai Meu pai me disse ontem Que eu tô cestando demais A vida é muito curta Pra entrar em stand e vai Sei que sou meio fora do normal Tem um lado bem e um lado mal Cheião de saúde mental Cheião de paz e do real Fornece nois garçonete Que o pagode é em espécie Traixando que ela se molha E é isso que nois merece Aqui dentro só neblina Na boca da Carolina Que joga bunda pra sonar Ela já aprendeu até bolar Vivendo hoje como nunca Estilo brazuca Com as doida maluca A que só tiro de bazuca Fuma e manda pra cuca Tu fuma e nós catuca Fumacinha pra caralho Tô com a senha do wi-fi Tá bebada de absoluto E quer beber do tanqueira Ela fumando esse rush Ela fumando esse rush Aonde tem fumaça Com certeza tem fight Se pra nós não dorme Manta outro na ragueira Tô sem base pra voltar Esqueci minha chave Banda outro na ragueira Eu vou ir Eu vou vir Eu quero que você entenda, mais importante do que uma palavra que te desacredita É a palavra do Senhor que te diz, vai, segue em frente, ser corajoso Levanta-te, pois nós seremos contigo, é mais importante O segredo aqui, mano, é perseverar E pra não desistir, então, acelera Eu tô numa missão e não vou parar Até o último nível eu alcançar Missão completa, batendo as metas como um profeta Paulo, que combateu um bom combate e guardou a fé Eu não sou Paulo, mas eu sou José Ultimamente chamado de JC Mandando a mensagem na linguagem pra você Vem comigo, vem comigo no rolê Vem comigo, vem comigo, pode crer O segredo aqui, mano, é perseverar E pra não desistir, então, acelera Eu tô numa missão e não vou parar Até o último nível eu alcançar Persevera Persevera Se achar que tá pouco Acelera Persevere mais um pouco Persevera Se achar que tá pouco Acelera Persevere mais um pouco Sela o meu cavalo, vou pegando a espada Vou guerreando, mano, nessa estrada É que às vezes no caminho eu prefiro a pé Posso encontrar uma escada, né? Que me leva além e sempre pra cima Eu acredito nas letras que estou pondo nas rimas JC, cantando pra você Que o quarto pro mundo cê pode crer O segredo aqui, mano, é perseverar E pra não desistir, então, acelera Eu tô numa missão e não vou parar Até o último nível eu alcançar Persevera Persevera Acelera Persevera 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 Se achar que tá pouco Persevera Persevere mais um pouco Persevera Se achar que tá pouco Acelera Persevera 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 Eae, eae, Kaiqueapê Da camoncinha de ouro Memem Fio Cê é louco, hein Obrigado.